E quem pega ônibus em Birigui já tá sentindo no bolso, né, o peso. É que a tarifa do transporte coletivo está mais cara, subiu 10%. Quando Dona Dulce e Dona Mercedes desceram do ônibus, o sorriso no rosto deixava bem claro a felicidade de quem fez a viagem sentada, na tranquilidade. Tá muito bom o ônibus agora, né, depois que mudou. Tá ótimo, tá limpo, a gente... é confortável, né? As duas trabalham no centro de Birigui e usam o ônibus todo santo dia. Só que pra escapar do perrengue, de ficar em pé, as duas preferem chegar mais cedo possível, pra aproveitar o contra-fluxo. O da 7 horas que vem bem lotado. O da 7 horas vem bem lotado, porque a maioria que trabalha vem mais das 7 horas. Dona Vera fez diferente. Ao invés de mudar de horário pra ir trabalhar sem se sentir uma sardinha enlatada, prefere fazer o percurso a pé. Primeiro lugar pra fazer a caminhada, né, que eu acho muito importante. Então, geralmente eu venho a pé. E o segundo lugar? Economia também. Só que, independentemente do jeito que algumas pessoas encontram pra fugir da lotação dos ônibus, dessa vez, os usuários do coletivo em Birigui não conseguiram escapar do reajuste da passagem, que subiu de R$ 3,30 para R$ 3,63. Acho que é necessário, né? Se for pra melhorar, acho que é necessário. Melhorou. A qualidade dos ônibus? A qualidade melhorou bastante. Não tenho o que reclamar. O contrato da prefeitura com a aviação Suzano aconteceu de forma emergencial, devido à falta de acordo com a antiga empresa, a Teodoro, que queria aumentar a passagem em mais R$ 0,50. No dia 25 de abril, a Suzano, então, entrou no circuito e ganhou. O contrato emergencial encerrou ontem e agora ela passa a ter a concessão do serviço por 10 anos. A empresa foi a ganhadora da concessão, os envelopes foram abertos em abril e ela teve um tempo pra essa adaptação. Segundo a diretora de trânsito, o reajuste já estava previsto no edital e os critérios pra calcular o aumento foram baseados em estudos. Foi contratada uma empresa em fevereiro de 2007 pra que ela fizesse esse estudo técnico entre todas as linhas, valores de tudo e ela entregou esse projeto, esse estudo, pra que a gente chegasse na tarifa final. A empresa, que está em fase de implantação, tem até 120 dias pra cumprir algumas promessas, como Wi-Fi grátis, identificador facial. Dos 12 ônibus da frota, 8 terão ar-condicionado. São mudanças muito esperadas pela Cleonice. Ela estava aguardando o ônibus para ir ao trabalho no terminal urbano, que de longe precisa urgentemente de reformas. Mas ela não estava certa quanto a cobrança ser feita antes de poder usufruir das novidades. Se tivesse tudo certinho, tudo bem. Aí começava a cobrar. É, aí vamos subir a passagem, aí tudo certo. Mas nem fez nada e já está cobrando isso, ainda mais ficando com dois centavos. Ninguém está gostando disso aí, não. É, segundo a Secretaria de Obras de Birigui, existe um projeto para revitalizar o terminal urbano, mas por enquanto não há verbas disponíveis para obra. Por isso, não há prazo para revitalização. Mas a meta é levantar o dinheiro até dezembro.